Isso, gravando! Bom dia pra você que está aí acompanhando ao vivo ou não essa aula de correção do módulo 6. Então, vamos fazer a correção dos exercícios e através dessa correção dos exercícios, retomar o que aprendemos em todo esse módulo 6. Beleza? Certo? Vamos lá! A atividade 1, tá? Isso, atividade 1, página 148. Fala, Pedro. Professor, vai escrever outra coisa. Professor, fala, Pedrinho. Professor, eu posso falar? Ah, eu não sei se dá muito certo isso de falar, não sei, mas é que o Pedro vai mandar alguma coisa pra mim, ele tá escrevendo, quando chegar eu vejo, tá? Eu vou aqui dar uma instrução aqui pra vocês, né, com, sei lá, as possibilidades, tá, de você, como você poderia ter respondido, tá? Deu algum problema aqui, não tá mostrando sua imagem, a correção. Tá todo mundo conseguindo ver a imagem, gente? Do slide? Tem. Sim. Então, algum problema aí seu, tá? É isso. Seguinte, letra... Vamos lá, atividade 1. Vimos que durante o século 11 e 13, novos métodos e tecnologias de produção agrícola foram desenvolvidos na Europa. Letra A. Cite duas inovações agrícolas. E. Descreva seu impacto na produção de alimentos e no crescimento populacional. Então, assim, parece simples, mas não é muito simples esse exercício pelo seu enunciado. Porque ele fala pra você falar duas técnicas agrícolas. Beleza, cite duas novas técnicas agrícolas. Aí você podia voltar lá nos slides e escolher duas. E aí, você tinha que descrever cada uma delas o seu impacto na produção de alimentos e no crescimento populacional. Ah, professor, eu fiz uma coisa meio resumida. Tipo, eu coloquei as técnicas agrícolas e falei que eles... Qual foi o impacto na produção de alimentos? Você teve um aumento na produção de alimentos? E qual foi o impacto no crescimento populacional? É que aqui a gente já afirma, né? No crescimento populacional. É que as pessoas se alimentavam melhor e tal. Beleza. Aqui eu fiz um negócio bem detalhadinho, tá? Ó, o que eu coloquei? Bora lá. Coloquei, ó, o primeiro. Técnica agrícola. O moinho hidráulico permitiu que a produção de trigo fosse moída a qualquer momento. Sem depender do vento. Aumentando a disponibilidade de farinha para a produção de pão e melhor a alimentação das famílias. Percebam. Disponibilidade de farinha para a produção de pão. Então, produção de alimentos. Mas, coloquei aqui o que o enunciado pediu. Quer dizer, moinho hidráulico. Citação de inovação. Coloquei uma. Impacto na produção. Disponibilidade de farinha para a produção de pão. Impacto no crescimento populacional. Você tem uma melhor alimentação das famílias. Ó os três pontos aí que tá pedindo no enunciado. E é isso. Inovação agrícola, produção de alimento e crescimento populacional. Como que ele tem esse impacto? Tá aí, moinho hidráulico. Falta um. Coloquei outro. Por exemplo, a ferradura do cavalo. Outra inovação foi a ferradura. Que oferecia uma maior eficiência no uso do cavalo. Consequentemente, contribuindo muito mais para a produção e melhor alimentação. Com a ferradura do cavalo, ele fica muito mais confortável, né? Para ele fazer o trabalho. Ele é muito mais eficiente. Beleza? Certo? Ah, professor. Não vai ter linha aqui e tal. Não é? Socorro. Beleza. Calma. Tira um print. Ou depois você copia com esse print. Tira uma foto do celular. Enfim, da resposta. Só que... Por isso que eu falei. Esse enunciado é um pouco... Eu achei... Enganador. Porque parece uma coisa simples, mas não. Você tem que desenvolver. Certo? Ele pede três coisas para vocês. Citar, mostrar o impacto na alimentação e na população. Beleza? Certo? Ai, meu Deus. Saúde, professor. Saúde, professor. Saúde, professor. Saúde. Saúde. Tiro. Amostrei a escapa, tropa. Saúde, professor. Ai, meu Deus. Você acabou com as tropas romanas. Beleza, turma? Você acabou com as tropas romanas. Essa é a resposta da A. Tá bom? Como eu falei. Aí você tem que tomar muita atenção. De novo. A gente tá muito tempo, né? Sem... Com as férias. Muito tempo perdendo prática, né? De responder. Enunciar. De fazer esse tipo de resposta. Gente, é fundamental isso. Respeita o enunciado. Respeita aquilo que ele tá pedindo pra você. Tudo bem? Beleza? Você já tiraram o print? Eu posso mudar de slide? Sim. É claro. Sim. Pode falar isso. Eu vou fazer aqui a leitura da B. Enquanto eu vou deixando a A aqui. E aí já já eu vou pra B. Tá bom? Vou deixar aí. Bem, de acordo com o texto de Hilário Franco Júnior. Detalhe. Eu fiz uma entrevista com esse historiador. Ele foi professor da USP. Eu estudei na USP. E eu fundei. Eu e uns amigos. A gente fundou uma revista. De graduação, né? Que a gente tava fazendo lá. Uma revista pra que a galera... Nossa! Publicasse as suas... É, publicasse... O professor tá famoso. Nada, não. Ninguém publicasse as pesquisas, né? Não, eu não escrevi. A gente só montou a revista. E a gente entrevistava alguns historiadores famosos. Famosos. E aí, o Hilário Franco Júnior, eu acho ele incrível. Porque ele, além de ele ser um grande historiador que estuda o medieval, né? O medievo. A idade média. Ele foi o início de um historiador ou de um cientista, né? Que o historiador era um cientista. Lembre lá do sexto ano. Que começou a trabalhar o tema futebol. Começou a utilizar o futebol como forma de você estudar a história. Entender a história, né? A luta... Por exemplo, você pode muito bem relacionar a luta das mulheres, protagonismo das mulheres, com o futebol feminino, né? Por exemplo, foi histórico, pela primeira vez, uma transmissão de televisão aberta, ter a Copa do Mundo Feminina transmitida, né? Isso foi uma grande novidade. E isso tá relacionado ao momento histórico que a gente vive, né? De igualdade de gênero, né? Das mulheres terem um tratamento igual ao dos homens. E aí, a luta por igualdade de salário e assim por diante. Então, assim, o esporte, ele é um... Ele é um prisma... Não, é um prisma. Ele é uma lente também de você conseguir enxergar o passado. Se você gosta de moda... Puts, moda, então, nem se fala, cara. Com a maneira que as pessoas se vestiam de cada época, né? Representa... Cada década, né? Representa muito bem isso, tá? Então, quando eu falo do Hilário Franco Júnior, eu gosto muito de tratar sobre isso. Esse protagonismo dele, dessa forma de eu poder enxergar o passado através do esporte. Eu acho isso fantástico. Então, voltando. De acordo com o texto de Hilário Franco Júnior, como o aumento populacional se refletiu na transformação da arquitetura das igrejas? Letra B, bem tranquila, né? Que é aquele estilo gótico, tá? Tá lá, é preciso perceber o impacto do aumento populacional nas igrejas, pois elas tiveram que ser ampliadas. Nascendo um novo estilo arquitetônico gótico. Você podia responder de outras maneiras, né? De acordo com o texto, como o aumento populacional se refletiu na transformação da arquitetura das igrejas? Você só podia ter falado, né? Que é possível perceber o aumento populacional com um novo estilo arquitetônico ou com o aumento das igrejas. Enfim, tinha várias formas de você escrever aí essa resposta. Tá aí a maneira que eu escrevi, tudo bem? Beleza? Tá? Letra C. Das inovações tecnológicas desenvolvidas no período, quais seriam utilizadas na reforma e construção das igrejas? Turma, o que eu coloquei aqui de inovação, eu citei a ferradura. Eu acho que era a única que você podia colocar. Se você leu a apostila, tinha outras invenções. Por exemplo, a carroça. A carroça foi um outro tipo de invenção da época. Uma outra inovação. Se você der uma olhada na apostila. Mas aí eu coloquei uma que eu citei em sala de aula. Das inovações tecnológicas, uma que seria utilizada para a construção das igrejas era a ferradura. Para que o cavalo conseguisse melhor transportar as ferramentas e materiais para a construção. Certo? Beleza? Então aí a resposta da B e a resposta da C. Tá? Se tiver tudo ok, se você tiver bem aí, tiver em paz, você pode ir na página 155 na atividade 2. Tudo bem? Se tiver tudo ok, se tiver tudo bem. Tô vendo a foto de vocês aqui. Muito engraçado. Morreu uma coisa psicodélica. Ah, cadê? Olha a Ana. Chiquérrima. Ah, Júlia Castro. Tão fofinha. Grande a pé. Aquele... Murilo. Uma brisa, né? A foto dele. Deixa eu ver. O Gabriel Andrade. Inteligente. Ah, Isabela em Marroca. Olha que fofa. Né? A Lívia. Salvou hoje. Olívia. Adorei. Gato gordo. Bandeira LGBTQI. Maravilha. Isso aí. Direitos iguais a todos. Ana Clara, fofa. A Ana, fofa. Ah, nossa, Ana. Você. Fofinha. Ludmila, uma graça. A Gustava Zé mesmo. A Vic. Leonardo. Laura. Fernanda Gonçalves. Toda cheia de glitter. Fala, Murilo. Levantei sem querer, professor. Beleza. Alívia. Bem. Bora lá, tá? Vamos lá pra atividade 2. Na atividade 2, tá? Vou deixar aí a B e a C, enquanto tô indo pra atividade 2, página 155, tá? Tá lá. O Papo Urbano II descreveu a situação europeia e propôs a todos os servidores de Deus que se envolvessem na retomada de Jerusalém. Leia o discurso. Não é um discurso muito fácil, tá? A apostila, ela ainda não, enfim, não deu uma editada, não deu pra que esse discurso fosse um pouquinho menos, sei lá, difícil. Porque, desculpa, fosse... É, se fosse menos difícil de você entender, não sei. Acho que todo ano, quando, né, tô com as pessoas ao vivo, as pessoas têm, os alunos têm dificuldade de interpretar esse texto. Eu vou dando as respostas e aí eu vou interpretando o texto com vocês melhor, tá? Porque ele pede a letra A, né, copia e seguir os trechos da conclamação de Urbano II que apresenta a motivação religiosa, demográfica e social, tá? Então, através da leitura dos trechos eu vou interpretando o texto pra vocês, tudo bem? Acho que é mais fácil, mais rápido, tá? Então, bora lá. Ó, página... Ah, não, não é 148. Gente, 155. 155. Beleza? Acho que eu coloquei em todos 148, né? Todos são 148. Ah, paciência. Tá? Motivação religiosa. Quais são os trechos que trados de motivação religiosa? São três que você poderia colocar. Escolhe só um, tá? Só um. Tá lá. A primeira. Deixar os que outrora estavam acostumados a se baterem. Outrora é antes, né? Deixar os que antes estavam acostumados a se baterem, impiedosamente, sem dó, contra os fiéis, em guerras particulares, lutarem contra os infiéis. Então, o Papa aqui, ele diz, ó, para de brigar entre vocês. Para de brigar, ter guerras aí mesquinhas, particulares entre vocês. Vocês são cristãos, vocês são fiéis. Vamos lutar contra os infiéis. Quem é muçulmano? É uma motivação religiosa, né? Vou combater o infiel. Segundo trecho. Deixar os que outrora foram mercenários, abaixa os salários, salários receberem agora a recompensa eterna. Deixar agora o que foram pessoas gananciosas, pessoas só pensando em dinheiro, né? Receberem agora a principal recompensa, que não é essa recompensa material, mas sim espiritual. Oi? Sim? Professor? Fala. Fala. É... Precisava colocar as três ou poderia ser uma só, só? Não está prestando atenção no que eu estou falando. Falei para escolher só uma. Presta atenção no que eu estou falando. Beleza, Vitória? Professor? Professor? Oi? Você parou de falar. Eu não estou escutando, não estava escutando. Ah, tá. Eu estou escutando. Não, beleza, beleza. Ok. É isso. Escolhe uma. Segunda. Terceira, quer dizer. Tomai o caminho do santo sepulcro, onde Jesus foi sepultado. Tirai aquela terra da raça perversa e submetei-a a vós mesmos. Então, o santo sepulcro, outra motivação religiosa, conquistar a terra em que Jesus foi sepultado. Tudo bem? Beleza? O Henrique levantou a mão, ou foi por engano? Acho que foi por engano. Ok. Beleza. Então, está aí a motivação religiosa, você escolhe só uma delas, tá bom? Motivação demográfica, tá? Motivação demográfica é quase o parágrafo inteiro, né? Quase o segundo parágrafo inteiro. Estava lá. Uma vez que a terra que agora habitais, fechada por todos os lados pelo mar e circundada por picos e montanhas, é demensadamente pequena para a nossa grande população. A sua riqueza não é grande. Mal fornece o alimento necessário aos seus cultivadores. Então, aqui mostra muito claro, né? Essa grande população, essa falta de terra para essa população, né? Essa necessidade de expansão, de crescer territorialmente por causa da população. Então, aí você tem uma motivação demográfica. Pronto. Uma motivação. Uma motivação populacional. Oi? Agora fala. Equipagem. 155. B. É 155 a página. É que aqui eu coloquei errado. Deixa eu arrumar aqui. Deixa eu colocar no outro já também. Então, vocês vão ficar... Página para a pessoa. Página para a pessoa. Página para a pessoa. Página para a pessoa. Aqui. Beleza? Motivação demográfica. Tá aí. Tudo bem? O trecho. Tá? Se você já achou no texto, depois você pode copiar por causa do tempo, né? A gente não tem muito tempinho, não. Tudo bem? Beleza? Então, eu vou para a segunda. Tudo bem? Para a motivação social. Tá? Motivação demográfica é essa. Motivação social. Motivação social, turma. É essa aqui. Deixar os que até aqui foram ladrões, tornarem-se soldados. Ora, eu crescer socialmente. Se eu sou ladrão, significa que eu não tenho aquilo que eu quero. Aquilo que eu necessito, às vezes, né? Então, deixar os que aqui foram ladrões, tornarem-se soldados. Qual a motivação social? Eu crescer socialmente. Eu vou deixar de ser ladrão e ser um soldado de Deus. Tudo bem? Beleza? Esse é o único trecho. Tá? Beleza? E aí, eu vou para a letra B. Letra B. Que termos o papo usou para se referir aos muçulmanos? Que sentimento esses termos podem transmitir? Ora, turma. Os termos, você consegue identificar. São bem fáceis de identificar, né? Os termos usados são infiéis, pátrios e raça perversa. Esses sentimentos transmitem ódio e soberanidade a uma civilização diferente, né? Então, é isso. O papo, ele xinga, né? Usa essas palavras para mostrar o direito do que o cristão tem em relação àquela terra. O direito do que o cristão tem porque ele é superior. Porque o Deus dele é superior. E transmite também o ódio, a justificativa para matar esse muçulmano. Matar esse bárbaro, esse infiel. Beleza? Certo? Essa B é bem facinha, bem tranquila, tá bom? E aí, vamos para a atividade 3. Tudo bem? Página 157. Essa tabelinha, bem legalzinho de fazer. Falando sobre a da primeira até a quarta cruzada. Né? E aí, colocando esses trajetos. Que depois... Ah, não. Isso é mais para frente. Depois eu falo sobre comércio e assim por diante. Tá bom? Eu peguei, obviamente, a tabelinha. Tá? Aqui, ó. Vou colocar a tabelinha aqui para você. Agora. Aê! Tá? Tá aí a tabela. Era dessa forma que você deveria completar. A primeira cruzada, ela foi de 1095 a 99. Você conseguiria essa informação através aqui da legenda, né? Que tá aqui no cantinho. Né? A cor da legenda. Verde. Ó. Se alguém falar... Porque dependendo da pochila, né? Tô falando agora das outras cruzadas. Por exemplo, a segunda cruzada. Na minha pochila é vermelha. Mas de alguns é laranja. Então, tranquilo. Escreve laranja, tá? Terceira, lilás. Quarta, rosa. Ou se na terceira, em vez de lilás... Ah, professor, no meu aqui tá roxo. Beleza. Roxo. Tá tranquilo. É que dependendo da impressão, fica mais escura, mais clara, tá? Voltando. Então, tá lá. Primeira cruzada. Verde. Cidade, Rowen e Ratisbona. Meus dois filhos, tá bom? Casal de filhos. Vamos ser. Rowen e Ratisbona. Olha, gente. Ratisbona. Vem cá, Ratisbona. Vem cá. Vem cá com o papai, Ratisbona. Lindo. Tá? Cidade de chegada, tá? Édessa e Jerusalém. Principais vias de deslocamento, terrestre e pequeno trecho para o mar. Se você só colocou terrestre, tá suave, tá tranquilo. Terrestre, porque a maior parte é terrestre, tá? Segunda cruzada, 1147 até 49. Vermelha ou laranja, tá? Cidade de partida, Paris. Paris. Cidade de chegada, Antioquia. Mais uma filha minha, né? Vem cá, Antioquia. Vem cá. Aqui eu tenho... Aqui, olha. Tem muito nome bonito nos meus filhos aqui, gente. É? E... Quantos filhos você tem, professor? Vou ter muitos. Terrestre, tá? Um nome mais lindo que o outro. Terceira cruzada. De 89. Próximo da em homenagem. De 1189 até 92, tá? Lilás ou roxo, tudo bem? Cantuária. Meu Deus do céu, que nome lindo, hein? Cantuária. Até Jerusalém. Via deslocamento, né? Marítimo, né? Pelo Senado Atlântico e Mediterrâneo, né? Pega o Senado Atlântico. Mas aí você não precisa colocar o mar, tá? O nome dos mares. Só colocar marítimo. Não tinha problema. Quarta cruzada, de 1202 até 1204. Rosa sai de Veneza, maquia, ma diara, que te fabéria. E chega até Constantinocla, terrestre, tá? Via terrestre. Tudo bem? Beleza? Tira um print aí, tá? Fique à vontade. Completa aí o que você acertou, errou e assim por de adelante. Beleza? Deixa eu ver. Tem o teste? Tem teste, sim. Tem teste. Teste. Bem, se você tiver tudo ok pra você, pode ir na página 158. Chuchu, beleza? Chuchu, beleza. Chuchu, beleza. Ah, é... Ah, meu Deus! Dez minutos! Tenho minutos! Tá? Vamos lá. Teste, página 158. Ao abordar a história de São Francisco de Assis, nascido na região de Úmbria, Itália, em 1182, o historiador Jacques Legoff faz a seguinte análise sobre a condição local naquele momento. Aí, fala da charroa com rodas, né? Substitui nas planícies o arado da pouca eficiência, o novo sistema de atrelar o primeiro de substituir o boi pelo cavalo, mais produtivo, novas culturas são introduzidas, uma rotatividade tornada renal, tudo isso mal. Enfim, população aumenta. Fala sobre essa questão do desenvolvimento de novas técnicas agrícolas e o aumento populacional, né? Então, a sinal alternativa que melhora reflete a abordagem apresentada no texto. Letra A. Os avanços tecnológicos na Baixa Idade Média não foram introduzidos na região da Úmbria. Claro que foram! Olha lá, fala na região da Úmbria. Olha quantos avanços tecnológicos nós temos. Certo? Então, letra A tá errada. B. Os avanços tecnológicos na Baixa Idade Média foram implementados de forma parcial na região da Úmbria, o que possibilitou o enxugamento populacional? Não, gente. Teve um aumento da população. Ele fala ali que teve um aumento da população. Certo? C. Os avanços tecnológicos na Baixa Idade Média foram implementados de forma desigual na região da Úmbria, o que possibilitou o decréscimo populacional? Poxa. Desumente de aldeias. Ah, peraí. Não, ele tinha colocado letra A, mas não é. É a letra... Eu coloquei aqui, mas é a letra D. Xiii. Oi? Ele fala que aconteceu um decréscimo, mas a população estava crescendo? É, não. Decréscimo é quando cai. Tudo isso mal aparece... Ah, tá. Tudo isso mal aparece na montanhosa Umbria. Ah, não. Ele fala que é algo que mal aparece. Tá certo. Mas os moinhos se multiplicam lá como alhures. As populações aumentadas agruparam-se em aldeias, em englomerações concentradas em volta da igreja e do castelo. O aluno treinado abaixo foi implementado de forma desigual na região da Umbria. Tá, o que exploditou o decréscimo populacional. Ah, não. Tá certo. A letra C mesmo. Tá certo. É a letra C. Agora que eu li direito aqui. Tá? É a letra C. Tudo bem? A letra D está errada. Os anos tecnológicos na Baixa e na Baixa e na Baixa foram parcialmente introduzidos na região da Umbria. O que... O aumento populacional? Não. Não teve aumento populacional. Turma, eu vou trazer pra vocês na próxima aula essa 1 aqui, tá? Eu vou fazer de novo ela, tá? E aí eu trago pra vocês. Eu coloquei C, mas aí na próxima aula eu converso com vocês e eu leio melhor. Tá bom? Só tenho 6 minutos. Na 2, eu vou precisar acelerar aqui. Na 2, a letra B em 1905, o Papo Urbano II prega o movimento que ficou conhecido como Cruzadas. Tal foi a adesão e sua proposta que elas se estenderam oficialmente até 1270. Entre as diversas motivações para a realização das Cruzadas, é preciso destacar. Descartar. É possível tirar o cumprimento do papel que cabia aos cristãos na época. Combateram o infiel muçulmano e alcançaram a salvação eterna. Tá certo. Então, você não assinala a letra A. B. O interesse da nobreza em conquistar terras e firmar acordos matrimoniais com famílias muçulmanas ricas. Letra B é errada. Não é esse o objetivo. Olha lá no final. Descartar. Retirar. Então, ela precisa assinar a alternativa errada. Então, a letra B é errada. Tá? Letra C. Conquista de terras visando resolver os problemas sociais. Sim. Garantir interesses econômicos nas cidades italianas. Sim. Correto. D. O estímulo ao espírito religioso e militar que envolviu o cristão ocidental contra o inimigo externo. Sim. Minimizando os conflitos entre cristãos. Verdade. Sim. Tudo bem? Essa letra D você consegue ver lá na outra atividade, né? Em que o Papa fala, ó, para de combater entre vocês, de brigar entre vocês, vamos brigar contra os muçulmanos. E a 3, ela fala que tem a imagem e conta ali na tabela. As cruzadas fracassaram no plano militar, entre outras razões, devido à falta de um comando único, má organização e perda do objetivo religioso inicial. Então, é de observar a imagem e depois assinar a alternativa correta. A imagem e texto se completam. Verdade. A imagem mostra um cruzado solitário com ar de desânimo. O texto afirma justamente o fracasso das expedições. Correto. Tanto um como o outro se completam, tá? A C e a D estão erradas porque falam que o texto e a imagem não se completam e elas se completam. E a B. O texto afirma o fervor religioso dos participantes das cruzadas. A imagem mostra os cruzados que não existiu motivado pela fé. Não. Aqui é um negócio cabisbaixo, um negócio triste, né? A imagem mostra e o texto também mostrando o fracasso das cruzadas, tá bom? Na próxima aula, então, eu vou analisar depois a um com vocês, tudo bem? Em casa eu faço isso. Por último, gente, o em casa exercício 4 na página 161, tá? Aqui eu coloquei, também peguei a imagem pra vocês. Rotação de cultura, moinho hidráulico, atrelagem peitoral ou ferradura, utilização de cavalos. Aqui você podia colocar a inovação que você quisesse, tá? Atrelagem peitoral, turma, é aquilo que você utiliza no cavalo pra você conseguir, ele conseguir ter força pra levar o arado, por exemplo, o arado de festa. Você podia ter colocado, ah não, já tem o arado de ferro. Mas a atrelagem peitoral é quando você coloca no peito do cavalo e ele consegue com mais força carregar o que ele precisa, tá bom? Tudo isso gerou um aumento populacional que tem melhor alimentação, você tem essa geração de excedentes, você tem sobra de alimentos e maior possibilidade de comércio. Tudo bem? Essa parte aqui é bem tranquilinha de você responder. Tá bom? Professor, eu não tô conseguindo tirar a frente porque a mensagem do chat fica subindo toda hora. Então, gente, para de falar aí no chat, por favor, dá uma segurada aí, tá? Beleza? Valeu. Pronto. Qualquer coisa tira com o celular, tá? Fala, Ana. Ou foi sem querer? Aí a outra parte, tá? Você tem um aumento demográfico, interesse das cidades italianas, isso aqui vai fomentar as cruzadas, né? As cruzadas vão ter essa motivação por causa do aumento demográfico e também por interesse do comércio das cidades italianas. Girusalém é conquistada pelos turcos e aí o que acontece? Os turcos ameaçam o Império Bizantino. Por isso que o Papa recebe o apelo do Alex II, Imperador Bizantino. Tudo bem? Beleza? E aí você tem as cruzadas. Isso aqui, esse exercício 4, ele é muito bacana, gente, que ele faz um resumo da hora, um resumo legal aí para vocês sobre todo o módulo. Tá bom? Beleza? Então é isso, turma. Se tiver tudo ok para vocês, falou, tchau, vamos para o intervalo e a gente se vê na quinta ou sexta, não sei, nesses dias aí. Beleza? Tchau. Olá, professor. Professor. Alve Maria, vamos nos três capas, tropas. Ah, no bruxo era para lá. Tchau. Até porque. Vixe. Tchau. Faltou a quatro? Mas essa é a quatro, Giovanni. O lugar é o gratuito, é uma bonita de pai. Tchau, tchau. Professor. Oi. Para de retardar. O que está escrito depois das gerações lá do... Excedente? Free Fire. É, é sobra de alimento. Nossa, gente. Assista um cheiro na Netflix. Free Fire. Meu Deus. É sobra de alimento, viu? Te amo. Tchau, gente. Eu te amo. Eu lamento, mas eu vou ter que vandalizar. Tchau. Falou. Fui. Obrigado.